A Cunha menina, acorda miserável, tá na hora de acordar A Cunha, nós estamos aqui pra gravar mais uma Marketing mendigo É porque eu tô muito doido hoje É, e vamos fazer o marketing mendigo Vamos começar a ligar aqui, ó Tem muita gente sujando a rua na Serra, em Laranjeiras E aqui ó, faço faxina O engraçado é que ela faz faxina e suja a rua dos outros, né? Alô? Alô, quem você tá falando, por favor? É NET Eu vi um cartaz seu na rua, você faz faxina, é isso? Faço sim Pois é, eu vou passar aqui pra minha mulher Na realidade, a minha companheira, né? Sim Porque ela quer acertar com você E Zete, tudo bom? Bom dia, tudo bem Bom dia, eu tô muito feliz de falar com você Assim Zete, quanto é que tá a faxina? A sua casa tem quantos cômodos? Olha, são dois pisos, né? Aí no primeiro piso tem seis cômodos Aí o segundo piso tem doze Dois? Doze A gente tem mania de grandeza Amor, fala na garagem também pra ela Tem que fazer faxina na garagem É a gente tem uma garagem também Pra botar os carros E lá vem muita de lama Porque ele mexe com o negócio de... Não, a garagem que a gente guardou Aqueles corpos Aqueles corpos Não, mas isso aí não precisa falar pra ela, né? É... Deixa ela, ela descobre nada na hora Porque tem sujeira de sangue lá, né? Ô Zete, você sabe limpar mancha de sangue também? É, eu tenho que jogar bastante cômodo, né? No caso É, deixa eu falar uma coisa Eu vou ser bem sincero e bem transparente pra você Na verdade, essa casa não é a casa que a gente mora, não É um cativeiro É um cativeiro onde a gente leva as pessoas que são sequestradas Ô Zete, a gente tem que trazer você de olhos vendados Porque você não pode saber onde é Porque é cativeiro que a gente sequestra as pessoas E a gente traz aqui pro cativeiro, entendeu? Tem algumas que a gente mata mesmo A gente dá, mete bala, mata Aí o sangue fica no chão Você tem que fazer a faxina no chão pra limpar o sangue, entendeu? Mas define pra que dia? É hoje, aqui é Jardim Carapina É porque eu tô com meus dois netos que vieram aqui pra casa da minha filha hoje Ô Zete, Zete, pode trazer seu menino também, não tem problema não Outra coisa, Zete Se eu lhe der, assim, 20 reais Você faz uma limpeza nas paredes? É, depois a gente conversa sobre isso aí Não, mas é uma limpeza nas paredes da rua, de Laranjeiras Que você sujou colando cartaz Ah, tá Você faz essa limpeza? Ah, depende do tamanho da roda É só tirar os cartazes que você botou Que você sujou a rua todinha, não foi? Não Você sujou a rua de Laranjeiras todinha colando cartaz Eu sujei a rua? Sujou, você colou cartaz no meio da rua aqui Você vê os outros colando, aí pode fazer também Você acha que se um tá errado, o outro pode errar também, Zete? Olha, eu vou lá, é um cartaz que eu peguei, vai Então arranque Arranque, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros Quem tá falando aqui é Toy dos couros E Fábio Flores Tu se lascou, Zete? Ah, meu Deus Venha fazer faxina na rua, hein Vem fazer faxina na casa do povo, viu? Se não, te leva lá pro cativeiro, hein? Doisaram, cabeçal Tchau